Os moradores da rua Adolfo Linenburger, na Próspera, bem perto do urbano da Próspera, nos chamaram aqui para reclamar de uma situação que a gente pode chamar de prevenção. Prevenir é melhor do que remediar. Vamos chamar a atenção das comunidades para evitar que um problema maior aconteça devido a esse buraco que vocês observam aqui em frente à residência número 40. Os moradores do bairro daqui das proximidades não estão presentes, até para a gente poder gravar a matéria com alguém. Mas como eles pediram, a gente veio aqui atender essa solicitação. Inclusive já colocaram aqui alguns galhos e estão tentando colocar algo maior aqui para avisar os motoristas e motociclistas que transitam pela rua. Segundo a informação, esse buraco começou há pouco tempo. Aqui foi feita uma obra, provavelmente infiltração que veio da obra, foi indo por debaixo da cabada asfáltica. A rua era lajotada. A gente até pode observar aqui, nas imagens do News Carioca, que dentro do buraco estão caindo as lajotas que estavam aqui na rua. Era lajotado. Depois passaram o asfalto por cima da lajota. E agora está acontecendo aqui esse problema. Então o veículo que vem na direção do Urbano da Próspera, aqui para a área central do bairro Próspera, em direção aqui vai em direção ao supermercado Manente, mais ou menos naquela região ali. Se não tiver uma atenção realmente despertada por alguma coisa dentro do buraco, o motorista, o motociclista ou ciclista vai correr perigo. Porque ele vem aqui nessa direção, se não tem esse aviso, fatalmente vai sofrer um acidente. O ciclista pode se machucar, o motociclista também. E um carro, com certeza absoluta, vai cair aqui. Acontece que se as providências não forem tomadas para reparar a situação, esta cavidade vai aumentar cada vez mais e o perigo, com certeza, será redobrado.